Noticiário Regional com Maria Catarina Nunes. Em entrevista ao jornalista Francisco Cardoso, do Diário de Notícias da Madeira, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes alerta que a variante delta do SARS-CoV-2 é tão contagiosa como a varicela e que a utilização de máscaras não pode ser descurada em espaços fechados. Esta variante delta do vírus é altamente contagiosa e isto tem uma contagiosidade que se assemelha, por exemplo, à varicela. A varicela é uma infecção que todos nós, mais tarde ou mais cedo, apanhamos e encontramos na vida. Normalmente as crianças, quando saem da escola primária, já conseguiram varicela. Portanto, são doenças muito contagiosas. E por doenças destas, nós, se quisermos travar a propagação delas, temos que ter duas coisas. Uma é uma cobertura vacinal muito alta, que eu presumo que na Madeira existe como no resto do país. A outra é mantermos medidas de distanciamento com disciplina. Portanto, não podemos relaxar a utilização de máscaras em espaços fechados. E no meu entender, agora respondendo à sua pergunta, isso deve ser tornado obrigatório. Máscaras nas escolas, nos locais de trabalho, dentro dos cafés e restaurantes, enquanto a pessoa não está a comer, desde que sejam espaços não arejados. Portanto, espaços onde o contágio é muito fácil. O epidemiologista defende que a lutação deve ser limitada muito abaixo do máximo, também em eventos culturais e em eventos desportivos, independentemente de serem ao ar livre. Manuel Carmo Gomes não defende a utilização de máscaras ao ar livre, a menos que o distanciamento físico esteja comprometido. E afasta todas as medidas que possam interferir com a economia regional. Tudo o que sejam medidas que não interferem com a economia, com o funcionamento da economia, nem com a nossa vida social, mas que diminuem o risco de contágio através da aerossol, porque o vírus transmite por aerossol, as partículas de vírus ficam em suspensão no ar e se não houver adjamento nós podemos inalar essas partículas. Tudo o que sejam medidas que não interfiram com a economia, e que evitem esse tipo de inalação e, portanto, de contágio, eu acho que devem ser promovidas. E, por exemplo, coisas como o teletrabalho, as pessoas que podem estar em teletrabalho, sem que isso prejudique o funcionamento da empresa, eu acho que devem estar em teletrabalho. Declarações de Manuel Carmo Gomes, epidemiologista, sobre que medidas defende para conter a pandemia na Madeira. Esta tarde, Miguel Albuquerque anuncia à região novas medidas restritivas para travar o aumento de casos, para já recusou adiantar pormenores. Ao ouvido, às 5 horas da tarde, será tudo anunciado. São medidas para tentar salvar o Natal e fim de ano? São medidas para salvar a saúde pública dos medirenses e, obviamente, salvar as pessoas poderem continuar a fazer a sua vivência normal, terem a sua vivência normal durante a época das festas, porque não é só o Natal e fim do ano. As festas da Madeira, felizmente, continuam por janeiro fora até aos rachos. A restrição aos interiores dos restaurantes podem estar... Vamos tratar de tudo às 5 horas. Hoje já tive uma reunião com a saúde, de manhã, está tudo a correr bem, vamos anunciar as medidas e as medidas espero que sejam cumpridas, que vai ser uma forma de nós prevenirmos esta situação. Mas às 5 horas está tudo explicado. O Pé anunciar hoje invalida que no final do mês possa anunciar novas medidas, como vinha referindo anteriormente? Não, não, não. Há uma delas que já posso dizer à noite do mercado, só vamos decidir no fim do mês, agora vamos tentar já tomar as medidas para conter a expansão da pandemia. Sr. Presidente, a questão do teste antigênio mantém-se na região? Há 5 horas, há 5 horas está tudo anunciado, não se preocupe com isso, já se é tudo anunciado. Mas admita ampliar, ao invés de ter dois testes por mês, ampliar... Já vai ser dado na conferência de imprensa, isso está tudo já contemplado. Já estudei isso desde as 8 da manhã, já tive reuniões, já telefone, já tenho tudo, já falei com os serviços de estudos, e eu estou a ter um especialista em Covid agora. Sr. Presidente, uma questão, já que está em especialista, já estudeu tudo? Não, especialista, mas que é devido a humildade, não é? Eu não sou daqueles especialistas que passam a vida na televisão e depois sai tudo errado. Miguel Albuquerque respondeu à questão do jornalista do Diário, Orlando Drummond, e revelou que cerca de 60% dos internados com Covid-19 nos cuidados intensivos do hospital não estão vacinados. Os óbitos recentes cá na região, há algum desses óbitos que tenha levado a vacina de reforço? Eu vou-vos dizer algo que é muito importante. 58, entre 58 e 60% das pessoas que estão nos cuidados intensivos ao longo destas semanas são pessoas não vacinadas. E essas pessoas, normalmente, não vacinadas, não têm patologias associadas, ou seja, morrem, quando morrem, morrem por causa do Covid-19, morrem por causa do Covid-19, da doença contraria. Algumas das pessoas, a maioria das pessoas que entraram na unidade de cuidados intensivos e que infelizmente faleceram vacinadas, não morreram por causa do Covid-19. Morreram com Covid-19, mas com patologias associadas a outras doenças. Portanto, isso é a diferença. Ou seja, a pessoa não vacinada está exposta a morrer por Covid-19. Vacinados raramente morrem por Covid-19 e normalmente morrem devido a circunstâncias com o Covid-19, mas devido a patologias, a doenças que causam a morte e não propriamente ao Covid-19. Mas não respondeu em concreto à minha questão. Diga, diga. Com a terceira dose, com a dose de reforço, alguém hospitalizado obtenha tido morte? Não lhe posso dizer neste momento, mas penso que não, não sei. Nem lhe posso dizer. A morte pode existir, ser vacinado, mas no fundo é isto que estamos a falar, com patologias associadas. Agora, uma pessoa, o que tem acontecido é que quem morre por Covid ou fica gravemente afetado na sua saúde são os não-vacinados. Para já fica o esclarecimento de que decisões sobre as atividades na quadra de Natal como realização ou não de eventos como a Noite do Mercado só serão decididas no final deste mês de novembro. Declarações de Miguel Albuquerque esta manhã à margem da visita à empresa OK Motorsport Unipessoal, sediada no Caniço. A Madeira registrou ontem 67 casos de Covid-19 e 38 recuperados, destes 67 novos casos, apenas 4 são importados, os restantes 63 são casos de transmissão local. A Madeira soma agora, então, 436 casos ativos, dos quais 37 são casos importados e 399 são casos de transmissão local. Quanto ao isolamento dos doentes, 37 pessoas estão internadas no Hospital Nélio Mendonça, 30 destas pessoas em unidades polivalentes e 7 na unidade de cuidados intensivos dedicada à Covid-19. Outras 54 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada e as restantes estão em alojamento próprio. A região passa, assim, a contabilizar 12.871 casos confirmados de Covid-19 e 12.352 recuperações desde o início da pandemia em março de 2020. A região contabiliza até à data um total de 83 óbitos associados à Covid-19. Há dados também sobre os vacinados na região. Desde o início da campanha de vacinação, entre 31 de dezembro de 2020 e 14 de novembro deste ano, a Madeira administrou 407.207 vacinas contra a Covid-19. Destas, 209.892 correspondem à primeira dose, 207.226 à vacinação completa e há ainda mais 15.821 que são doses de reforço. Números da Secretaria Regional da Saúde, que garante que a taxa de cobertura da população residente com mais de 50 anos já é superior a 98%. Os residentes entre os 12 e os 17 anos têm uma taxa de cobertura superior a 80% dados da Secretaria da Saúde. Segundo estes números provisórios e recolhidos a 14 de novembro, através da Plataforma Nacional de Registos e Gestão de Vacinas, 84% da população residente tem já a vacinação completa e 85% tem já a vacinação iniciada. O volume de negócios das startups internacionais na Madeira já chegou aos 211 milhões de euros. A garantia é de Miguel Albuquerque, que acredita que estes números ainda têm espaço para aumentar. O que nós temos de fato é não só apoiar, através da Secretaria da Economia, o estabelecimento e a atratividade dessas empresas para aqui e para a Madeira, como a própria rede de empresas regionais aqui sediadas é bastante considerável. Nós, pelos números que temos de 2019, portanto, e é preciso pensar que durante o período da pandemia houve um grande crescimento dessa desadiação dessas empresas a cá, o volume de negócios já chegou aos 211 milhões de euros, estamos a falar dos números de 2019, 1.498 profissionais a trabalhar cá e a tendência é para cada vez este tipo de empresas ser mais, o peso na economia destas empresas ser mais considerável ainda. Um crescimento exponencial que se deve ao facto de a Madeira ser vista como um destino seguro e que possui todas as condições para o desenvolvimento destas tecnologias, também muito impulsionada pela comunidade nómada digital que ficou na Madeira desde o início da pandemia. Miguel Albuquerque falava na quarta edição do Madeira Startup Retreat, Tourism and Travel Startups, que decorreu no Museu Casa da Luz, que decorreu a abertura ontem à tarde no Museu da Casa da Luz. Madeira Startup Retreat, que é um programa de aceleração para startups de viagens e turismo que estão no mercado pelo menos há dois anos e que já tenham utilizadores ou clientes. A explicação é da gestora de projetos da startup Madeira, Micaela Vieira. Estamos aqui a falar de 34 empreendedores que estão aqui na Madeira a viver e a trabalhar já desde 6 de outubro. E durante estas 6 semanas que aqui estão, estas 10 startups a apresentar 8 países que estão a aproveitar para trabalhar de lado a lado com os meus próprios colegas, o que não acontecia muito normalmente, também aproveitam nesta altura para trazer os seus próprios produtos e serviços para a ilha e desta forma conseguem ter mais oportunidades para escalar, conhecer até o ecossistema português através da Madeira para o mundo. A quarta edição do Madeira Startup Retreat, Tourism and Travel Startups, realiza-se até dia 19 de novembro e pode ser acompanhada no site oficial e nas redes sociais da Startup Madeira. Os herdeiros de Manuel Gonçalves Rosado, proprietário da Fotolish, doaram o espólio do estúdio fotográfico à região. O contrato foi ontem assinado com a Secretaria da Cultura através da Direção Regional do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Sílvia Rosado, a filha de Manuel Gonçalves Rosado, está satisfeita com o cuidado que será dado ao espólio. Estou feliz porque finalmente o trabalho do meu pai está salvaguardado e estou muito contente. A Fotolish iniciou atividade em 1949. O estúdio fotográfico esteve sempre no mesmo local, no número 6 da Rua Fernão Ornelas, e acabou por encerrar em 2001 com a morte do proprietário Manuel Gonçalves Rosado. O secretário do Turismo e Cultura esteve na apresentação, Eduardo Jesus, deixou umas palavras aos herdeiros. E queria lhe dizer que são algumas das pessoas que estão aqui na sala que passam a cuidar diariamente dessa mesma coleção que aqui nos deixa. Só tenho a agradecer. São estas as mães e os pais desta criança que nos deixa agora. Uma criança com muitos anos, mas que está no princípio, porque da forma como estamos a incorporar este espólio, ele precisa desse cuidado que eu já referi. E por isso queria, acima de tudo, agradecer e dividir consigo a alegria que refero. Porque para nós poder incorporar uma coleção desta dimensão é enriquecer toda a oferta que a Madeira tem ao nível da fotografia. Pois é, isso é. Porque é uma casa incontornável na história da fotografia. É uma casa que produzi durante largas décadas registros fotográficos de vários acontecimentos. E isso, naturalmente, que para nós é de uma riqueza extraordinária. E por isso fica, acima de tudo, em nome do Governo Regional, o nosso agradecimento. E, acima de tudo, um elegio à vossa atitude e ao altruísmo desta doação. Nada, nada. Para nós foi um prazer. É verdade. O conjunto documental agora doado contém cerca de 60 mil fotografias, 27 livros e 21 pastas. O arquivo da foto LIS é constituído sobretudo por negativos, mas também contém provas fotográficas. O acervo inclui ainda alguma documentação de arquivo, como livros de âmbito contabilístico, além de correspondência trocada. Relativamente às fotografias disponíveis, destacam-se os tradicionais retratos de estúdio, tipo BI, as reportagens de batismos, casamentos e primeiras comunhões. Após o tratamento, que inclui atividades de descrição, catalogação e digitalização, o arquivo ficará disponível à consulta pública pela via digital, através das plataformas de pesquisa do ABM. Mais uma entrada de um acervo fotográfico importante para a região e para contar a história da região, que fica agora ao cuidado do Arquivo e Biblioteca da Madeira. Legenda Adriana Zanotto